Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começar mais uma sequência de vídeos aí Seguinte Golzinho aí A gente tá fazendo aí a troca dos coxinhas, pastilho e um barulhinho que tava nele No último vídeo eu mostrei pra vocês o barulho Que tava dando aí nessa Freelander Um assovil Estridente, quando ele dá E isso foi na sexta que eu acho que eu mostrei num vídeo Mas deixamos ela em teste Já tem tempo que ela tá ligada e não deu barulho Mas ele vai dar Então já tá aí pra gente começar a olhar Peugeot Fala com seus carrinhos que dá trabalho, né? É o tal do Peugeot, quando chega na oficina Quando a revisão tá bom, mas quando chega sem funcionar assim Toda vez, pelo menos eu, não tenho sorte não Que é o seguinte galera É... Esse cara tava dando problema na central Acusando o problema na central A gente mandou pra lá Eles disseram que tinha corrompido alguns arquivos E fez o reparo E mandou de volta Só que o carro não aparece mais o defeito na central Mas... É... Continua sem funcionamento Então sábado eu vim nele aqui É... Fazer um... Ver Porque eu falei Pô... Liguei pra lá e eles falaram Ah, troca sensor de rotação Troca isso, troca aquilo Mas... Eu já não gosto de ir por esse lado não Né? Trocando Não viu o defeito do carro Então os caras ficam só te mandando trocar isso Trocar aquilo É problema no conector Sem ver o carro Então aí eu ainda Bato... Bato no pé que era central Falei Então vou vir aqui no sábado Fazer todos os testes no chicote Pra eu ver Realmente se não tem nada aqui Porém Pegamos o esquema elétrico aqui Pegamos o esquema elétrico E esse carro não chega Negativo nem nos bicos E também a bobina dele não funciona Mas continuidade da bobina Tá normal É... Se eu não me engano Eu acho que nós olhamos Nós olhamos Tá chegando negativo na bobina Chega negativo na bobina Positivo normal Chega na bobina É... Ela não pulsa Que ela deveria pulsar ali também Os bicos Não pulsa Mas não pulsa Porque só chega alimentação positiva Não chega negativa É... Sensor de rotação Testado O chicote Sensor de rotação Testado Continuidade Tanto da bobina Quanto dos... Dos bicos Injetores Tudo testado Então eu fui lá E conversei com eles A pessoal que mexe com a central E eles pediram pra levar a central de novo Eles falaram Com certeza a central Bloqueou de novo É... A gente vai testar ela em outro carro aqui E ver Porque o problema com certeza Vai tá nela Então Pela parte da gente aqui Já não tem o que fazer galera Chicote Tudo isso aí foi testado Alimentação Da bobina Que saiu positivo Direto da BSI Testado Tudo bacana Então assim A parte da gente aqui Fica até sem jeito Não vou ficar trocando Não vou trocar a peça Comprar bobina Comprar sensor de rotação Que eu sei que não é isso É... Então já foi feitos os testes Pra livrar disso aí Vamos lá Chegou aí no reboque Dois carros Fox 2.0 E esse Golf aqui Ah... Esse Golf chegou no reboque E o Asson Achei que ele não estava funcionando Foi o que eles me falaram Mas essa correia estava caída Pode ser que a correia saiu fora E... O carro parou de carregar a bateria Ele estava sem bateria? Não Ele estava com bateria Bom Vou passar em A bateria estava ruim Eu troquei Ah tá Você colocou Não, beleza O Asso trocou a bateria Então pode ter sido isso O Ford Fox também Problema de bateria É... Só que esse daqui Eu vou funcionar aqui Pra vocês verem Tá com a luz da bateria acesa Então pode estar aí Um problema no alternador Nem cheguei a abrir o capô dele ainda Só colocamos aqui pra dentro Mas está com a luz da bateria Acesa É um carro que eu gosto bastante Viu galera Apesar da manutenção cara É um carro que custa quebrar É... Tem alguns defeitinhos Igual todo carro tem Seu calcanhar de Aquiles Olha A luz da bateria apagou Quando eu coloquei pra dentro Ela estava acesa Pode ser que volte a acender Vamos ver Apagou Vamos ver se está carregando direitinho Porque quando eu monobrei ele aqui Galera A luz da bateria estava acesa Essa luzinha aqui Perto do... Aqui ó Estava acesa Mas agora Não está Vamos ver se ela vai acender Não acendeu E ele veio justamente por causa disso Que o cliente falou Que a luz da bateria acendeu Então ele resolveu parar o carro E mandar trazer o reboque Mas Eu coloquei ele aqui pra dentro Estava com a luz acesa Agora não está Vamos fazer o teste Porque ele veio pra cá Por causa disso Beleza E tem mais carros aí Pra gente poder trabalhar Tranquilo? Então continua assistindo os vídeos Daqui a pouco tem mais Galera Foi só eu sair do carro aí A luz acendeu Está em funcionamento o carro Foi só eu sair do carro A luz acendeu Então a gente vai conferir aí Se está carregando Tudo bacaninha Beleza? Isso é um Ford Focus Carro muito bacana Show de bola Tranquilo? Então é isso aí Galera Ford Focus está aí em funcionamento Barulho feio Ele está aqui Viu galera Ó Teco teco Bom Prioridade não é isso É a bateria É a luz da bateria acesa Estamos aqui com as garras Do multímetro no local E olha aqui 11.40 1.45 Isso aí Tinha que dar Está dando aí Uns 13.5 Beleza? Seria o bom Você dá um zoom aqui Olha aí Está dando 11 E olha Pode acelerar Não dá nada Diga que dá aí uns 11 É Perdão 13.5 Beleza? Aí pode variar Não tem problema É O negócio é que não está carregando Esse valor que está aqui É o valor da bateria Isso aqui é o valor da carga Que está presente na bateria Não está havendo aqui um carregamento Uma reposição da carga Que está sendo utilizada aqui Beleza? O que a gente vai fazer? Conferir a parte elétrica aí Mas isso é sintomas de Regulador de voltagem Beleza? Vamos conferir E vai executar o serviço E mostra para vocês aí O antes E o depois O antes É aí 11.42 Vamos ver o depois E olha aí A luz acesa Significa que não está carregando a bateria Pessoal No Ford Fox Aqui Motorzinho Eu gosto desse carro Viu galera Carrinho espertinho Viu? Show de bola O problema aqui é só peça Mas mesmo assim Grado muito desse carro Seguinte pessoal Ford Fox Vou mostrar para vocês ali Ele deu problema na placa retificadora do carro Além disso A escova já está gasta Já olhou na preventiva Vou mostrar para vocês E ele falou Que também levei para ele Só tirei Levei para ele Você falou que Fechou curto Lá na placa retificadora Na verdade ele me mostrou lá Queimada né E falou que é melhor pegar a base de troca Então o dono está providenciando aqui Um alternador A base de troca Para o nosso Ford Fox Beleza? Bom Olha lá fora ali Tem um Fiat Deia Aquele Fiat Deia ali A gente vai fazer Troca de filtros É o Fiat Deia Que eu falei com vocês Que a gente rastreou o câmbio dele No último vídeo Troca de filtros Vela Limpeza TBI Kit repara os bicos Conferir os bicos Equalização Bacana O Fiat Deia Logo atrás dele A gente vai fazer ali Troca de embreagem Honda Fit aqui Barulho na correia Vou mostrar para vocês O que é E a Land Rover ali A gente deixou funcionando E não deu barulho hoje Mas depois a gente vai continuar O trabalho Porque eu já ouvi o barulho E tem Beleza? E muito alto No último vídeo eu mostrei para vocês Um ninho aqui Troca de óleo E filtro Espejou esse Golf Golf aqui galera Correia do ar condicionado A correia De acessório dele Soltou Chegou no reboque Esses dois aqui E a correia dele Soltou Essa correia aqui Aí eu coloquei a correia De volta no lugar Deu a funcionada Ela já soltou de novo Mas no motor trabalhando Eu já vi que a polia Estava bamba Eis a questão Mas deixando aqui Bem claro também Que esse motorzinho Aqui também nesse carro Show de bola Viu? Bacaninha esse motor Nesse carro Olha aqui Eis a questão Está aqui O arrombamento Que deu na nossa polia Por isso que A correia Não segurou O que acontece aqui Quebrou os parafusos E quebrou a polia Muitas vezes galera Acontece isso aqui Pode ser Porque a polia Já estava Você vê As trincas nela Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Olha a rachadura Na polia Mas muitas vezes É parafuso bambu Que acontece isso aqui Já peguei várias vezes Polia começando a trincar Para vocês olharem aqui Vocês vão ver Que tem uma marca grande Aqui Está vendo? Isso aqui é atrito Do parafuso Que bambiou E olha esses dois aqui Que está sem marca É os que estavam segurando ela Olha o pedaço aqui Esse pedaço aqui Vem aqui Beleza? Então o que acontece Essa trinta aqui Foi a parte que bambiou primeiro Aí querendo ou não Ela vai chicoteando E quebra Uma das hipóteses Do Da minha Do meu laudo aqui Pericial É isso aí Levamos a O Peugeot O Peugeot lá Central Do Peugeot de volta Lá para o pessoal Que mexe com o central E ele Não sei se eu falei com vocês No começo do vídeo Mas eles Me explicaram o seguinte Eu Cleito Com certeza o problema Está na central Traz que eu vou verificar De novo Talvez só com o simulador De central Eu não consiga pegar O defeito dela bloqueada Ou ela é muito sensível Também a esse tipo de carro Eu vou tentar funcionar Ela em outro carro Para eu poder entender Direitinho Mas o problema Vai estar nela Peugeot Peugeot Galera 206 Um Peugeot Que eu mostrei para vocês No último vídeo Que estava com barulho Luz de injeção acesa E a gente até reconferiu As válvulas dele Mas Conferir por reconferir Porque a gente tinha Regulado as válvulas Mas ele dava um barulhinho Aqui O que você pensa Que é regulagem de válvulas E não era Regulagem de válvulas A gente fez Porque antes Ele estava batendo E consumindo muito Quando foi ver Tinha problema mesmo Nas válvulas E aqui galera Ele dá um barulho Parecendo ter uma molinha solta E acende a luz de injeção Então vamos lá Depois eu vou mostrar Para vocês Barulho na suspensão Aí aqui Eu tinha até falado Com vocês Que a gente apagou a luz O cliente foi embora E depois ele ia dar Um retorno Para a gente E se resolveu Todos os defeitos Que dá nesse carro Aqui é relacionado A corpo de aceleração Olha aí Vou tirar A faixa Que está mostrando Detalhadamente Qual que é Para vocês poderem ver O que está escrito Falha permanente Faixa do circuito Do atuador Da borboleta 1 Outra Coerência de sinal Do sensor de posição Da borboleta Outra Falha no circuito Atuador da borboleta Falha permanente Ah essa é a mesma falha Na verdade O código é o mesmo Não Três códigos aqui Galera Que é o mesmo São quatro falhas Mas são só dois códigos Diferentes O primeiro Que é o P0-121 Que é falha permanente Na Faixa do circuito Do atuador Deve ser Do potenciômetro E aqui P Não é 0-21 P-2121 P-2121 Coerência de sinal Do sensor de posição Na borboleta Então todos São referentes Aqui Na verdade Tem quatro Mas na verdade São dois Um Tem três vezes repetido Então São dois códigos Beleza Tudo referente Ao atuador Então o correto É trocar esse atuador Até porque Ele já está dando barulho Nas engrenagens ali A gente consegue Perceber Um dos defeitos Desse carro É esse Ele também Está dando algumas falhas Pode ser relacionado Ao corpo Trocar o corpo primeiro A partir disso aí Depois A gente analisa A parte de bobinas Mas não é não O funcionamento Está beleza ali E é o corpo mesmo Que está deixando ele assim E outra coisa Que esse carro bate demais A suspensão Galera Peugeot infelizmente É um carrinho muito bom Mas Para aguentar O brasilão aqui É bem complicado E ele tem um outro Barulhinho chato Que é esse barulho aqui Deixa eu ver Se eu mostro para vocês Bom Vai dar Meio difícil Aqui O carro está abaixo Mas depois Eu mostro para vocês Aquele acabamento Que dá no amortecedor Aquela tampinha Ela solta E fica batendo Lata com lata Aqui é Amortecedor Coxim O leque aqui Está beleza? Está beleza E as bieletas Tem que trocar Quase Me mostrar Beleza? O que tem mais aqui? Ali tem um fox Já foi feito o serviço Daquele fox Troca de óleo e filtros Por isso que eu nem mostrei Para vocês Aqui a gente tem A 323 TI BM Aqui está novinha Viu galera? Bacaninha Essa BM Fazendo troca de pastilhas Galera Pastilha dela aqui Foi para os beleléu Não tem mais nada Então O Alisson estava fazendo A troca das pastilhas Carrinho bacaninha Série M Mas é muito antiga Esse carro Galera Muito antigo Novinha Muito antigo Então assim Mas é um carrinho bacana Beleza? Então é isso aí galera As peças ali Do fox O cliente já está providenciando Ah E eu tinha mostrado Para vocês ali Do Honda Fit É isso aqui Galera Do Honda Fit Que está dando barulho A polia Até eu com a mão aqui Estou conseguindo fazer o barulho E está travando Ele não roda não Ele vai agarrando Está vendo? Está agarrando E aqui as peças Do Ford Focus O motor de arranca O Alternador Deixando eletricista Esse é o regulador Mas lá ele está com o pau Na placa retificadora E aqui É as escovas Que elas estão Bem gastas Então o eletricista Pediu para trocar Na preventiva Mas ele mesmo falou Pode ser que tenha dificuldade De achar essas peças É melhor pegar A base de troca Tranquilo? E aqui está as peças Do ideia Então é isso aí Galera Estamos aqui com TSI Funcionando Máquina aqui Seguinte Estou questionando Que está sumindo água A gente Tudo é que ele está funcionando Aqui Mas nada Para ver Mais ou menos Onde é que ele está vazando Vamos ver se só É esses pontos Aqui Não sei se está vindo Para vocês Vê ali As mangueiras estão até molhadas A mangueira do ar quente Olha lá Está vazando ali Vou deixar ele funcionar Só para a gente ver Se ali o vazamento É na parte de abraçadeiras Que aí a gente vai fazer A troca das abraçadeiras Tranquilo? Então é isso aí Vamos deixar ele funcionando aqui Esse é o TSI Cabo louco Está até com um escapamentão aí E aqui a gente tem um Suzuki O Vitara, né? Revisãozinha, tá galera? Mal que baixar ele E vou mostrar para vocês aí Muita terrinha por baixo dele aqui E vai ser correia Essa limpeza de TBI Lazando aqui no anel, né? Lazando no anelzinho aqui Muita terra, ó galera Anda na terra Para andar lavadinho aqui Por baixo dele Que está Tenebrosa Isso aqui não é 4x4, tá galera? Então a gente vai Vai baixar ele aí E eu vou Mostrar para vocês Como é que está a parte de cima A TBI está bem suja Precisando de dar um talinho Aqui galera A gente está aguardando chegar A polia que está quebrada Essa polia aqui vai chegar Esperando chegar o alternador Que a gente pegou Que a gente pegou a base de troca É o cliente pegou a base Pecinhas aqui para nós Chegou o seguinte Chegou aqui a polia do Jetta Ou Do Jetta A polia do Golf Agora a gente vai arrumar os parafusos Na verdade Esse parafuso está legal não Então perca de quebrar aqui Porque ficou batendo muito Vê se compra os 4x4 E chegou aqui O alternador Do Ford Focus Beleza? Aqui no Suzuki Suzuki, né? Vitara Eu acho que teve que dar uma saída aí Que é ele que está fazendo o orçamento aqui Mas pelo jeito aqui vai ser filtros Curso de aceleração Está bastante sujo Pastilha Correios de acessório Beleza? Revisãozinha nela aí E no Jetta TSI aqui Galera é o seguinte O vazamento é no ar quente Porém a gente descobriu um probleminha Nesse carro aqui Aqui ó Você está dando para vocês verem Tem um Parecendo um óleo Olha aí Na bomba de alta Então Ó E já começando Vim aqui para a junta da tampa Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor Deu para ver aí um Olha aí Essa parte que está meio oleosa aqui Olha aí Está vendo? Isso não é óleo galera Isso é combustível Que está vazando aqui Pelo sensor de Que controla a pressão da bomba Beleza? Espera aqui que eu vou ligar ele aqui Eu acho que vai dar para mostrar Com ele funcionando Vaza bastante combustível Isso é até perigoso Porque aquece muito ali Então vamos Está com escapamento esportivo Os caras Nesses Jetta aqui O povo gosta de Já anda Eles ainda gostam de Nada mais Ó Dá para sentir até o cheiro já Do combustível Olha lá Começou até a vazar Não sei se está dando para vocês verem aí Vou tentar passar meu dedo aqui Para vocês verem Ó O dedo está seco Se eu passar aqui Olha aí E vaza muito mais Não sei se está dando para vocês verem aí A quantidade que está vazando A bola Começa até a respingar Dá para ver que ele vai respingar A pressão Ó Deixa eu melhorar A chegada aqui Que vai ser melhor Olha aí galera Aí deu para ver Aqui no cantinho Aqui ó Olha o canto combustível Que vaza Olha aí Aí Agora deu para ver melhor Está vendo Isso aqui galera É o sensor Esse sensor aqui é o sensor que controla Na verdade Fica o seguinte Essa é a bomba de alta A bomba de baixa Fica lá no tanho Combustível de baixa Vem para aqui Essa bomba trabalha aí De início 40 bar de pressão E chega até os 140 E é esse regulador que controla E depois ela sai por baixo aqui Né Nesse tubo né Muita gente chama aí de tubo rei Beleza Nesse tubo Que é um tubo mais resistente Para aguentar essa pressão Mas é esse sensor aqui que controla É Eu liguei para o cliente Porque é o seguinte A gente não sabe se foi mexido É Nem a questão de aperto Pelo que eu vi não Porque está bem apertado Pode ser que houve uma manutenção ali E entrou com a rosca torta Uma substituição desse sensor Ou até um defeito mesmo Que apareceu no carro Mesmo ele nunca mexeu aí Então a gente chamou Eu chamei ele Para eu poder ver aí Porque você não sabe Se você começar Retirar aí Para poder ver o problema Você pode encontrar Uma rosca esplanada Na carcaça E isso aí virar Mais problemas Ó Começou a vazar mais combustível lá E isso é até Perigoso Tranquilo? Então no mais era isso aí A parte do vazamento lá Galera Eu estou achando que vai ser Só mangueiras Só mangueiras mesmo Então a O pior mesmo Que apareceu Foi isso aí Aqui no TSI Beleza? Mas a gente já Já chamei o cliente Um cliente tranquilo e tal É que ele pegou esse carro agora E Olhando assim O carrinho estava beleza Mas a hora que tirou a capa aqui A gente viu por baixo Bastante vazamento Por cima aqui né Os vazamentinhos E aqui também ó Tem bastante óleo Aqui no tubo Que sai da turbina Bastante óleo mesmo Beleza? Então só pra Olha aí galera Dá pra ver aqui agora Ó Olha aí Jorrando combustível Beleza? Ó Perigoso Então é isso aí Galera A gente vai montar ali O O regulador O regulador Alternador Do Ford Fox E vou mostrar pra vocês Como é que ficou Vocês viram aí no antes né Carregando E vão vendo depois Aqui agora Vocês vão ver Que ele vai dar ali ó 13,5 A 14,5 Beleza? Então É isso aí Galerinha Os dois funcionando aí Os dois que chegaram no reboque O Golf Não vai embora agora Funcionando Correia não solta mais Alinhadinho Compramos os quatro parafusos novinho É Outra coisa Ah Aqui vai fazer a revisão Dei um branco aqui galera Montou Tá funcionando bacana O Focus Funcionando bacana A gente vai passar o rastreador nele Só pra apagar alguns códigos Olha o motor Como é que treme galera E olha o barulho Segundo o dono Eles foram tirar Numa manutenção Foi fazer uma manutenção no carro Foram tirar uma vela Com a pneumática E cai Acho que quebrou um pedaço Alguma coisa assim Caiu dentro do motor A partir disso aí Teve que abrir o motor Aí Os tuxos ficou batendo Abriu de novo Resumindo Acho que vai voltar lá depois Pra resolver isso aí Olha o barulho que dá O motor dá uma chacoalhada E acusa até anomalia Ali no motor Galera Então se vocês veem No começo do vídeo Tava dando 11 né Agora ó 14 Se acelerar um tiquinho aqui Vai pra 14,5 Isso aqui ó Top das galáxias Beleza? Então é isso aí Luz da bateria apagada Luz da bateria apagada Não tá acesa Acusando aqui Avaria no motor Isso pode ser Isso a gente vai entrar com o aparelho Até porque esse carro funcionou Até acabar a bateria né Tranquilo? Então é isso aí O jeto TSI ali Galera Foi aprovado Aprovado sim Já é um cliente Então ele falou Expliquei pra ele né Falei aqui a gente vai ter que mexer Mas a gente não sabe Se o problema Pode tá até na rosca Do próprio sensor Então Chega um momento aí Que até uma bomba dessa Fica Inutilizável Ele falou não Faz o que você achar aí Retira aí Se der pra arrumar bacana Se não a gente compra outra bomba Então a gente vai retirar a bomba aí Do TSI E vocês vão acompanhando aí Beleza? Então é isso aí galera Galera Fiat Dei aí ó O câmbio já tá fora Olha a marca d'água aí Tenebrosa né A embreagem aí foi pro saco mesmo Acabou a embreagem todinha E A gente já colocou pra trocar aí Até a válvula Olha o vazamento Então tá vendo Flange da válvula termostática Aqui na luz vai ser melhor Tá vazando tudo aí Isso aqui galera Eu já gosto de colocar Até quando vai trocar a embreagem Que você costuma mexer E ó Quebrar isso aqui ó Até ver aqui Não tá que ele tá firme Firma agora né Que se eu não tivesse condenado ele Ele tinha quebrado Mas a gente condenou ele galera Porque tá vazando aqui no pé ó Aquela marca vermelha ali em cima É dele Aqui galera No Jetta TSI A gente tirou as tomadinhas que vai ali ó Os engates rápidos da parte do ar quente Que vai ali que tava vazando água Eu achei que era abraçadeira Mas não é não Na verdade Essa flange aqui ó Tá podre As duas tá podre Eu tenho quase certeza que é o aditivo galera Com o chileno glicol que tá causando esses Fazendo as peças ficar podre desse jeito Não sei se dá pra vocês ver lá dentro ó Ela tá toda corruída Essa daqui nem tanto Só na pontinha Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor Aqui pra vocês Aquela dali vai dar pra mostrar melhor Por dentro ó Você vê que ela tá toda comida Acho que aqui não deu pra ver não Mas tá muito podre Você encosta ela quebra toda Então Acontece A mangueira na verdade não tava apertada Ela tava fechada aqui ó E vazando aos poucos E o cliente reclamando Tava vindo um Um vapor de gasolina daqui É porque ela cai em cima da descarga Então a gente vai Ver se encontra essas conexões aqui Né Colocar um aditivo aí A base de polímero Fica show de bola Aqui galera No vazamento de combustível Que tá dando na bomba da injeção direta Eu até cheguei a tirar ela fora aqui Cheguei a tirar ela fora A olho nu Eu não vi nada de errado Não Achei que pudesse ter um problema na rosca Uma falta de aperto Não tinha nada errado A minha suspeita aí É que tem um problema interno Então explicar pro cliente Isso é Nunca ouvi falar nem alguém Que dá reparo nessas bombas Então Na verdade também Isso aí foi feito pra trocar Olha o que que a gente vai fazer Pensei que pudesse ter uma falta de aperto aqui Ou algum problema na rosca Não tem Então aqui eu passar pro cliente Que ele até falou Qualquer coisa que tiver Aí a gente já troca essa bomba Já troca essa bomba Que fica uma questão de segurança Né E fica tudo bacana Beleza Aqui a embreagem velha Ó galera Chegou no talo já Nos arrebites E aqui a nova Você vê que o arrebite é bem afastado Colar Colar hidráulo Tranquilo Ô galera A Land Rover A Freelander 2 Tá aí funcionando Por incrível que pareça No outro vídeo Eu tinha mostrado Acho que foi no outro vídeo O barulho Não deu mais o barulho Agora que eu comecei a mexer no carro Que deu um tempo Na verdade sim Chegou a hora dela Não deu mais o barulho Tá aí funcionando Ontem ficou funcionando E não deu nada O Peugeot aqui A gente tá guardando a central Né Chegar Eles liberaram lá O Golf aqui A parte da correia Foi trocada por linha Ficou funcionando Bacaninha Show de bola Agora o que resta fazer aqui É o seguinte Esse carro galera Tá com aquele segredo na roda E o cliente Não sabe pra onde é que foi Isso aí Na verdade ele nunca usou Vai ter que dar um jeito De sacar Esses parafusos E assim Só dá problema Esse segredo Só esses últimos meses Foi uns 3 carros Ainda apareceu Um outro cliente nosso aqui Com o Jetta TSI também Perdeu os parafusos Segredo Maior trabalho pra tirar Eu consegui tirar dois Agora os outros dois Tem que levar pro torneiro Pra cortar Então vai precisar de Arrancar esses parafusos Trocar a correia Fazer uma revisãozinha nele E aqui também foi aprovada A Gran Vitara Fazer a revisão O ideia é que tá lá fora Tá pronto E qual o outro carro Tem ali ó Dá pra ver ali Tem um Peugeot A gente vai trocar o amortecedor Do lado direito O cliente quer trocar só Do lado direito Tá estourado E a C20 ali Foi aquela C20 Que a gente mexeu Na parte de Lâmpadas A gente mexeu Nas lâmpadas dela Mas depois eu explico Pra vocês Ela voltou aí Na verdade a gente tinha liberado Veio só pra trocar Lâmpadas e correio Só que é um carro Que fica muito tempo parado O cliente quase não roda Mas não quer vender Que é o showador dele Tem uns outros carros São rodas muito pouco Ele falou que o pedal de freio Foi lá embaixo É carro que fica muito tempo parado É complicado viu galera Cilindro mestre Vai pro saco mesmo Setor, direção Tudo vai pro saco Tranquilo? Então a gente vai passar aqui Pro cliente E a gente dá continuidade aí Beleza? Seguinte Freelander aí Deu barulho aqui agora E agora sim eu consegui Ter mais ou menos Um discernimento Deu que que é aqui Vamos ali então Na Freelander Que a dali tá aprovada Amanhã a gente vai mexer nela Que é o seguinte galera Eu vou mostrar Antes de fazer o barulho Eu vou mostrar pra vocês O que que vai ser o problema aqui Aqui Tudo indica Se é a parte de ventilação positiva Do carro Essa tampa de válvula aqui Tampa de válvula É essa tampa superior Que fica em cima da tampa de válvula Acontece o seguinte Nessa parte aqui Tem uma membrana Tá vendo? Um diafragma Olha aquela parte redonda Igual tem nos Jetta E muitos motores nacionais E também tem Se eu não me engano Eu já peguei muito Do Jetta furado Atrapalha na marcha lenta Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui ó Aqui em cima tem um furinho Não sei se vai dar pra vocês ver Vou tentar clarear Ah tá É o que eu tava fazendo o teste aqui Eu deixei uma Deixei uma fitinha O Alisson deixou uma fitinha aqui Olha aqui ó Tem um furinho aí ó Tá vendo? Eu vou funcionar o carro ali Só pra vocês verem O barulho Como é que é Barulhinho chato É um assovil Só que ele tava sem dar Eu deixei o carro funcionando E esquentou Deu defeito Ó Começou o barulho Barulho chato ó E ele aumenta Aí aqui galera Essa membrana tá furada Se eu colocar essa Esse papelzinho aqui ó Ele vai ficar seguro aqui ó Olha lá Vou tentar clarear pra vocês Vou colocar esse papelzinho aqui ó Vou colocar esse papelzinho aqui ó Tô com uma mão só Mas lá ó Colou ó Olha aí Ó O diafragma aqui tá furado Nós vamos tirar e vocês vão ver Olha aqui ó Vou tirar a tampa ó Aliás Vou tirar aqui a vareta de olho O barulho para ó Tirou o barulho para Colocou ó O barulho volta Aí aqui galera Com quase toda a certeza aqui Ó O barulho ainda continua Enquanto tá Com quase toda a certeza aqui galera O problema Vai ser nessa tampa Aí o que que eu vou fazer Vou tirar essa tampa Fazer uma limpeza nela E trocar esse diafragma aí Beleza? Tirando isso A gente vai ver se para Mas Tem quase certeza aí Que vai Parar o problema É Primeiro tem que resolver O que que tá com problema E Eu já vi casos desses Disse aí acontecer Da ventilação positiva Vai resolver ali Beleza? Pessoal Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui No próximo vídeo Eu já faço as gravação aqui Dessa Freelander Pra ver como é que tá Né? Se vai resolver ou não A O Suzuki ali Beleza? Gran Vitara O Alisson tá subindo aqui O Fiat 10 Já tá com a caixa no lugar E Fazer revisão no No Fox No Golf ali E o Jetta aqui TSI Esse Jetta TSI aqui A gente vai fazer uma revisão nele Tá? Aproveitar já O cliente vai trocar a bomba O seu cliente Qualquer coisa Eu vou Vamos fazer a revisão Vou encomendar a bomba Vou deixar o carro parar Pra não ficar fazendo combustível E A gente já faz essa parte Pediu pra olhar mais algumas coisas No carro A gente achou filtro Mais uns negocinho Que ele tá precisando de fazer Então vocês acompanham aí No próximo vídeo Tranquilo? Então é isso aí Se você gostou Joinha básico Compartilha aí Nas redes sociais Pra poder dar aquela moral pro canal Beleza? E Dá aquele joinha básico Tranquilo? Então É isso aí Até mais